Aí, ó, aí sim, ó minha gente E a funcionária de ouro Eu contrato a cabelera pra brincar daqui e fazer, ó Eu sou sua filha, rapaz Aguente E outra coisa, ó Aqui, ninguém ganha dinheiro, meu dinheiro eu faço não Aqui eu mesmo lavo meu sofá, ó Pega a visão, ó Pera aí, rapaz, nem me fazer minha filmagem Minha cobertura de dois milhões aqui, ó Ó, é quatrocentos reais Cadê? Pessoal, pra aqui foi trinta mil, ó Ó, é duzentos reais Vejo lá das Europa E a Europa da casa de sua mãe Trinta dias pra chegar em casa, ó Dois? Menos de meia hora? Caguete Só tem caguete Tchau 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 Tchau